povo de Roma seja muito bem-vindo ao canal a roda lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e hoje estamos aqui com ela o fenômeno Toyota Hilux 2021 o carro que junto do Corolla e do Camry ensinou ao mundo que ter um Toyota era sinônimo de não ficar na mão nunca com fama de indestrutível ela angariou paixões pelos quatro cantos do mundo do Oriente Médio na África na Ásia nas Américas na Antártida e no Polo Norte agora ela chega a sua segunda reestilização nesta quarta geração vendida aqui no Brasil e oitava geração vendida no mundo para quem não sabe que a Hilux foi uma picape compacta entre 1968 e 2004 aí ela ganhou aquela carona grande e disparou em vendas especialmente aqui no Brasil onde mantém a liderança por quase duas décadas bom aparentemente você vai me dizer que mudou pouco e você não tá errado mas meu amigo o que mudou aqui debaixo do capô tá quase me convencendo a dizer que ela é mesmo a melhor picape do Brasil como os números de venda já dizem tem outro papo também isso aqui é dinheiro na mão a liquidez dela é incrível lançada no final de 2020 ela já está trinta e cinco mil reais mais cara do que no preço de lançamento essa história como anda quanto bebe quanto custa para manter e para segurar eu conto depois da vinheta sem abuso roda bom mas antes de a gente continuar e mostrar tudo que mudou na nova Hilux eu preciso saber de uma coisa de você aliás até por falar em abuso né o carro que você tem hoje ele é financiado sabe aquele boletão que parece que não vai acabar nunca é pois é imagina você descobrir que você financiou um carro e tá pagando mais do que deveria nele é ruim isso aí né você imaginar que tá pagando dois carros quase infelizmente no Brasil é isso que acontece mesmo com a taxa de juros mais baixa na hora de você captar o crédito ainda mais para comprar o carro não é essa taxa a selic normal que você paga mais de 90 por cento dos financiamentos possuem juros abusivos agora você tá afim de economizar colocar uma grana no bolso desse financiamento aliás até saber se tá com dificuldade para pagar as parcelas do seu carro e tá com medo de perder para o banco mas pode ficar tranquilo que os meus amigos da mais crédito consultoria podem te ajudar com isso eles vão fazer uma análise do seu contrato e vão mostrar para você o valor real das suas parcelas que deveriam ser sem os juros abusivos que você está pagando sem saber pois é pensa só você colocar sei lá 10 20 30 mil reais a mais no seu orçamento colocar 30 mil reais a mais no seu bolso ou pelo menos economizar esse dinheiro ao longo do seu financiamento bom né e é isso mesmo que eles vão fazer eu pedi para eles um presente e eles conseguiram para você que segue aqui o canal e só para quem é do canal essa análise vai ser totalmente gratuita veja só eu peço doação vocês não doam nada eu arrumo um presente para você coisa boa né e você pode fazer isso direto pelo whatsapp não precisa fazer nada só clicar aqui no botão que já está na descrição do vídeo que você vai cair no whatsapp da mais crédito consultoria e fazer a sua análise gratuita não perca essa chance de economizar corre aqui na descrição do vídeo e vai lá no whatsapp da mais crédito consultoria agora vamos ver o que que a Hilux mudou ali pela frente bem pois é meus amigos é sempre bom ter gente disponível para tirar a gente da lama né às vezes como a Tomba Hilux faz com alguns picapeiros meio desavisados e para quem chama de Tomba Hilux ou Tomba Lux vocês estão completamente equivocados eu andei de uma maneira bem pouco cristã com ela e uma nova suspensão que daqui a pouco eu explico melhorou bastante o comportamento o ESP também mudou a maneira de trabalhar tá um pouco mais permissivo e muito menos errático né tá tecnologia melhorou bastante mas como você vai reconhecer a nova Hilux 2021 obviamente aqui pela frente os faróis permanecem os mesmos mas aqui no miolo mudou tudo são faróis de full LED aqui o para-choque também mudou por completo assim como essas molduras aqui a grade agora é trapezoidal se você se lembra bem até a linha 2020 a grade vinha até aqui e aqui era só uma entrada de ar agora esse trapézio contempla tudo e aqui em cima também essa moldura ficou um pouquinho mais larga transmitindo uma sensação mais de força né e força ela teve mais mesmo ganhou bastante mas não vou falar disso agora não vamos ver lá atrás que também tem mudança na traseira vem cá aliás tem uma coisa que mudou e ficou bem bom e uma outra que tinha que ter mudado e não mudou e todo mundo tem pois é meu caro amigo youtuber espectador todo mundo aguardava ansiosamente uma assinatura de LED pelo menos nesta lanterna traseira da Hilux e ela veio mas apenas na versão SRX esta aqui topo de linha que estamos avaliando aliás eu já falei no preço né que ela ficou 35 mil reais mais cara e já vou soltar o preço agora se você não é inscrito no canal se inscreva se você não ativou o Sininho ative mande seu comentário porque eu sei que normalmente quando eu falo preço você sai do vídeo ela começou sendo vendida por 241 mil e uns quebrados no seu lançamento e agora está por nada mais nada menos do que duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e noventa reais isso sem contar uma pintura especial tudo bem ela vem completona traz até esses LED aqui formato de três aliás ela nunca foi a terceira né sempre foi a primeira mas enfim não entendi a luz de ré continua halógena luz de seta também bom isso foi legal que mudou né o que não é legal isso aqui ó ó o rapaz pensa no peso e é bem pesada a tampa dessa caçamba e não tem aquela molinha né continua sendo uma picape raiz quando mais nenhum nenhuma delas é né ser raiz hoje com essas coisas é bobagem mas é deve diminuir o custo né por isso que ela é tão barata e não tem a molinha na tampa da caçamba fez ela aplicar muito barata mais cara de todas a caçamba comporta mil litros de capacidade volumétrica e também é capaz de carregar até mil quilos aqui debaixo temos um tanque de combustível de 80 litros que lhe dá autonomia de vamos fazer essa conta contando também que que mudou debaixo do capô vem com o pai a lembrando que aqui temos uma construção de chassi com carroceria por cima e caçamba aqui eixo rígido na traseira com feixes de mola e lá na frente suspensão independente estamos conversando vocês que são tecnocratas que aprendem ao longo do tempo já deviam saber fazer isso vem cá e vamos lá mas anos é bom lembrar que ela ganhou um centímetro de comprimento com esta nova grade e né antes tinha 5 metros e 31 de comprimento e agora tem 5 metros e 32 manteve os 3 e 8 de entre-eixos e um pouco mais de 1 e 85 de largura bom aqui debaixo do capô o motor é o mesmo 2.8 turbo diesel mas veja só oficina de preparação ensinando montadoras em fizeram aqui um estágio 3 pois é e pegaram o motor a central eletrônica a central eletrônica do câmbio e do motor e colocaram um temperinho mas sem não antes trocarem a turbina por uma um pouquinho maior isso fez com que a potência que a força saltasse dos 177 cavalos anteriormente para 204 cavalos agora isso alcançadas na mesmíssima rotação máxima de 3.800 RPM o torque também aumentou 5 kgfm passou de 45,9 para 50,9 mas aí sim tem a diferença de você ter uma turbina maior antes os 45,9 kgfm eram extraídos a apenas 1.600 RPM o que dava aquela sensação de que você tinha decolado numa bexiga de onde foi tirado o nó e depois ia amainando planando planando agora não agora a bexiga grande em cara porque o torque vai desde os mil RPM até os 2.800 RPM quando chega no seu pico de 50,9 isso faz com que as sensações especialmente em asfalto e retomadas de velocidade na estrada sejam um tanto mais vigorosas muito porque também não ganhou peso né continua com os seus 2.090 kg como na versão anterior aqui perdurou entre 2017 e 2020 traduzindo isso em vários números antes de acordo com a Toyota ela fazia de 0 a 100 em 13,8 segundos agora consegue cumprir a tarefa em 12 segundos não chega ainda a ser tão rápido como uma Chevrolet S10 com seu motor de 200 cavalos e 51 kgfm de torque nem quanto a Ford Ranger Limited nem também quanto a Volkswagen Amarok V6 mas já melhorou bastante hein é o consumo também me surpreendeu achei que obviamente cavalo que anda cavalo que bebe mas eu consegui fazer 12,4 km por litro com ela na estrada rodando com ar-condicionado e velocidade média de 100 km por hora e na cidade chegou perto dos 10 km por litro de acordo com as minhas medições fez 9,8 km por 10,8 km por litro de diesel na cidade muito bom viu esse motor um GD foi ajustado de uma maneira bem interessante tava precisando e melhorou bastante o jeito que anda mas antes vou mostrar como é que eu fico no banco de trás já que não mudou nada né não mudou estrutura mas é sempre vou mostrar que eu sou um um animal de grande porte tem um metro e noventa e é sempre vou mostrar para você como que uma um ser humano fora da curva fica dentro de um carro fora da curva ah não é por aqui que eu entro por lá e depois vamos dar uma acelerada né vem comigo chuchu Opa vamos lá pezinho no estribo pqp gigante vamos entrar não dá para falar que eu tô me sentindo como tivesse sendo espancado dentro de um bilhar em marzilac mais confortável confortável mesmo eu não tô tudo bem eu tenho metro e noventa não sou referência mas por exemplo quando eu sento no banco de trás de uma S10 eu me sinto melhor ah me sinto aqui o banco é muito alto e se você considerar o quanto que essa suspensão traseira pula certamente eu teria alguns nódulos na cabeça depois de uma viagem não precisa nem muito longe e ali em Pirituba Jaraguá só que tem de lombada ali já daria um sério problema neurológico bom Opa o que temos de conforto aqui saídinhas de ar e nenhuma entradinha USB ou saídinha USB a temos também aqui para você colocar uma sacola pendurar uma sacola aqui e um porta revistas que tá na moda e aqui mais um negócio para você por sacola e para ver mais revista que também tá na moda e aqui pqp gigante para você fazer off-road e ficar mais seguro o sindicato pqp aqui vai estar feliz para cacete bom em suma é isso banco de cor de série na srx e acho que também este esse forro do teto as colunas poderiam ser pintados de preto né e dá mais charme ou tem uma versão mais sofisticada com bancos claros como tem no Corolla por exemplo e no Corolla Cross Hybrid é são essas as minhas considerações vale lembrar que srx sr srv ou seja todas as versões da Hilux agora vem com sete airbags dois frontais dois laterais dois de cortina e um para o joelho do motorista fone motorista vamos ver lá como é que é ah óbvio isso aqui não mudou né plasticão do pagode na porta tanto de trás quanto da frente vamos lá tá fácil de sair opa vamos lá igual estribo boa aqui não tinha muito que mudar também né é a posição da picape é mais ou menos essa o banco poderia ser um pouquinho mais baixo aqui temos bancos elétricos para o motorista mas para o passageiro não passageiro é manualzão apesar que são bancos elétricos bem rápidos só podia ir um pouquinho mais para baixo aqui também tem regulagem de distância curtinha não é muito grande e de altura curtinha também bom pelo menos minhas pernas não ficam pegando aqui né com os pés perto dos pedais eu queria mostrar a chave para vocês mas aconteceu uma coisa muito curiosa com esse carro eu busquei ele lá na toyota e me deram com ele ligado e aí fui embora e aí não achava a chave parei para tomar um café não achava a chave não achava a chave falei bom parei no posto né uma conveniência falei vou desligar porque se não tiver a chave aqui tiver lá fica aqui pelo menos o rapaz da toyota veio me trazer mais tarde enfim sei lá para minha surpresa eu desliguei tomei meu café tranquilamente quando voltei liguei e ele funcionou ou seja eu estou uma semana com esse carro com esta chave aqui dentro eu já revirei o carro todo e não encontrei e o que aconteceu também não pude ir a muitos lugares com a picape porque eu fiquei com medo de que se alguém se ligar que é por exemplo quando quando você trava né deixa eu ligar aqui para o botão quando você trava o carro os retrovisores rebatem então se você fecha o carro e os retrovisores não rebateram é porque o carro está aberto e você sai como é que é né não pode dar não pode dar moleza para vagabundo né veio o caso do Lázaro aí for dando moleza 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 já tem 500 cara atrás do cara e ninguém acha então não rodei muito com o carro em virtude disso acho que rodei menos de meio tanque de diesel aqui teve isso e vou devolver esse carro e pelo que tudo indica ainda sem ter encontrado a chave desejo melhor sorte para os amigos da Toyota que encontrem essa chave bom volante não mudou acabamento também não mudou aqui continuamos com plasticão duro aqui também aqui também bom bem rusticão bem picape mesmo né a novidade para a novidade não né o que esse carro tem a mais são essas esses falantes JBL com oito falantes incluindo médios e twitters e um subwoofer é um som bem bom que eu não vou mostrar para vocês aqui porque como você bem sabe pode desmonetizar o nosso vídeo a principal mudança aqui deixa eu mostrar está aqui ó grafismo do painel de instrumentos essa é a grande mudança aqui no centro cluster continua o mesmo a indicação eco a pontuação e tal aqui a média que eu consegui entre cidade e estrada já que eu vim meio forte para cá hoje está um pouco atrasado aqui você também consegue ver as rodas que estão com atração autonomia enfim e aqui a central multimídia de oito polegadas que pode acessar por cabo tanto android auto quanto apple carplay aqui você escolhe entre o modo eco já ficou verdinho ali ou o modo power que já ficou verdinho ali escrito power mode aqui você aciona piloto automático né vou acionar aqui ó ele já está preparado e as novidades estão justamente aqui ó aqui o controlador de saída de faixa ele além de devolver para a faixa ele também freia o carro é uma situação estranha vou mostrar quando a gente estiver andando e aqui o alerta de proximidade do tráfego preparação para frenagem e frenagem de emergência que eu achei que funciona tão bem assim aqui mantivemos o bom e velho reloginho do Del Rey é é a corola das picapes né ar-condicionado aqui de apenas uma zona aqui também temos bloqueio diferencial aqui temos para você desligar o controle de estabilidade às vezes você não precisa acionar o 4x4 só você desligar o controle de estabilidade com a tração traseira ele consegue sair aqui o down assist control downhill assist control que é o controlador de velocidade descida aqui você pode melhorar a ventilação dos bancos tanto esquerdo quanto direita aqui temos uma entradinha USB e aqui temos o seletor da tração High 2 só tração traseira High 4 em marchas altas né com tração nas quatro e aqui você empurra e gira para o L4 Low 4 tração nas quatro com reduzida diferencial com reduzida isso faz uma boa diferença na hora de você pegar uma estrada aqui os porta copos aqui eu põe minha carteira aqui aqui temos mais um aqui do lado ó porta copo tem um lado outro lado também ó nas portas aqui temos couro black piano aqui um cromadinho bem feitinho bem feitinho muita gente falou que essas caixas JBL aqui ficam parecendo de aftermarket né mas eu achei interessante eu acho bem estilosão tá uma diferenciada na versão né somzão JBL som que você vai encontrar quando for a Disney se você ainda não foi a Disney está que nem eu ainda não chegou lá vale lembrar ainda que este câmbio é um seis marchas com conversor de torque e ele mantém a boa e velha tradição da Toyota que foi perdida né no Corolla mas na Hilux continua a manoplinha que sai na mão é rosqueada deve ser porque os donos não são muito jovens assim eles brincavam muito de Lego Playmobil então esse negócio de desmontar é mais natural não era Minecraft era Playmobil e Lego aí desmonta eu como tenho um silico tico eu fico toda hora tirando mas não vou tirar mais não vamos dirigir bora vamos ver essa potência toda vai bom chegou a hora vamos lá pegar um trechinho aqui dessa desse acesso aqui a aldeia da serra desligar o ar power mode melhorou bastante você sente que o torque está melhor com aquilo que eu falei quando estava com o capô aberto antes ele dava um suspirinho e o resto ele ia mantendo agora não ele vai botando sua cabeça para trás até quase 3.000 RPM e acima dos 3.000 também não está ruim cara até o ronco melhorou está parecendo uma picape de verdade tem uma brutalidade tem uma brutalidade que não quer ficar pondo lá na reduzida e ficar pique 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 só ai vamos subir este morro não cara vamos acelerar aqui ó vamos acelerar vamos pular lombada ai é pular lombada assim também dá uma um afaguinho no coração aqui ó o leitor de faixa olha como ele trabalha de uma maneira eu fiquei indignado meu ó quer ver? vai ler a faixa ó é você não quer funcionar querido? ligado vamos lá tá ligado ó ele não percebeu as faixas ainda avisou ó então vamos ver se ele vai se ligar ó freando ó freia o carro ele freia ó não freia o carro rapaz é só contorno só trazer de volta ó ó ele corta a aceleração não ele freia o carro não que ele corta a aceleração não o TSS o Toyota Safety Sense ou Sense Safety corta freia o carro quando você come a faixa em vez de só te devolver para a pista eu acho isso errado o que que você acha? eu acho errado porque é só para te devolver para a pista é que nem o bom esse aí até que está certo né dá mais uma aceleradinha aqui peraí nossa como melhorou meu Deus do céu agora dá prazer de andar uma Hilux e esses amortecedores também um pouco mais espessos um pouco mais grossos também melhoraram essa percepção que a gente tem principalmente quando você vai está numa estrada e está trepidando um pouco você vai entrar numa curva anos a frente passarinhava bem mais agora você não sente tanto isso não nossa como ficou bom cara meu Deus cara penava para chegar a 120 uma picape 10 agora está e querendo mais parece que deram um gás na bomba de diesel mas também está apitando mais do que mais do que juízo em confusão e e a centralina da transmissão também está melhor cara eu não estou acreditando que eu estou andando desse jeito com uma Hilux sem ter passado por nenhuma preparação fora da fábrica olha meu está até mais estável os desembargadores da internet aí do capó talux tombalux chupa essa manga ó cara está muito melhor mas muito melhor você que é do paraíso verde plano aí que gosta de fazer aquelas que desafio de um puxar o outro catarraio que você vai dar taca em geral vai deixar os caras tudo comendo fumo ah vai bom além disso ele também tem o alerta de frenagem de emergência e a frenagem de emergência só que esse eu eu acho que ele não trabalha tão bem assim igual o controlador de velocidade de cruzeiro igual o controlador de velocidade igual o assistente de permanência em faixa na verdade o assistente de permanência em faixa trabalha demais e o frenagem de emergência trabalha de menos por um lado é bom que nem quando eu falei da touro lá cada vez que você ia costurar ela freava que também é muito perigoso isso né às vezes você só quer você tá numa estrada de 110 e tem dois caras um andando 80 e 90 você quer só dar um xablau embora se você tiver muito perto ela freia no meio da manobra isso tem que ficar esperto agora aqui na na Hilux pra ser sincero senti ele acionar duas vezes pra mim foi melhor assim pra mim é melhor assim agora tem gente que tá acostumada tem gente que fica no celular acha ótimo ter alerta de frenagem de emergência porque às vezes o carro freia sozinho né mas enfim aqui também temos o Adaptative Cruise Control o radar tá pronto só que ele não lê lombada né e não dá pra gente ficar pulando as lombadas a 60 até que dá como se fosse circuito na frente daria pra gente pular essas lombadas a 60 por hora vamos por aqui 47 ó manter a distância do carro da frente o cara de trás já tá puto comigo é melhor tirar mas enfim mantém vai freando vai jogando freio motor também e você consegue por exemplo é ir numa descida que nem esse cuide aqui esse não tá com o limitador é o rapaz mesmo que não sei deve tá indo buscar remédio pra sogra né pela pressa é complicado bom no fim das contas o que que a gente tem que dizer a Hilux tá bem mais divertida deu pra você perceber né antes era de 0 a 100 e em isso é de pé embaixo um tempão e não chegava no 100 hoje o tempo que ela fazia de 0 a 100 ela chega a quase 130 é muito rápida e melhorou muito em alta só que a gente tem que colocar tudo em perspectiva que ela é a picape mais amada do Brasil que sabe que não tem um lugar que você vá ver alguém que tá andando de picape que não tenha pelo menos uma Hilux passando por perto seja da geração que for qualquer lugar do planeta oceania, tudo, tudo eu esqueci de falar de oceania quando eu fiz essa abertura mas qualquer lugar do mundo que você vai tem alguém andando de Hilux ou Tacoma né agora 276 mil reais não é muito pra uma Hilux não mesmo com tudo isso vou subir a serra de volta e a gente conversa lá no QG vai pois é meu caro amigo youtuber espectador eu poderia ficar horas aqui decantando em pros e versos as mereces de ter um motor melhor em um carro já consagrado no caso, uma picape né mas mais do que isso o que a Toyota fez pra Hilux foi tirar ela dessa sensação que todo mundo tinha de que ela deitava em berço esplêndido e não merecia passar por inovações porque o povo assim queria parece que a Toyota foi até o seu consumidor e perguntou querido, o que que tá faltando pra você pegar a sua Hilux e trocar por uma outra Hilux melhor ainda e ele falou nada porque não tem uma Hilux melhor do que a minha que eu comprei em 2017 aí veio o estalo né bom, aplicar o TSS foi bem importante ainda que esse negócio da mudança de faixa trabalhe de uma maneira um pouco burra porque se ele tá invadindo outra faixa e você vai frear o carro em vez de só trazê-lo de volta as vezes pode causar um acidente né e também o alerta e a frenagem de emergência não funcionam assim tão bem quanto a gente tá acostumado até como referência por exemplo a Volvo eu também critiquei o que acontece com a Fiat Toro né essa parte da frenagem de emergência ela é muito invasiva aqui as vezes ele não percebe direito mas gostei também de termos sensor de estacionamento atrás sensor de estacionamento na frente na frente que é bem mais importante câmera de ré também melhorou bem central multimídia continua daquele jeito não é dos melhores grafismos mas tá bem bom e gostei também dos novos grafismos do painel a dirigibilidade melhorou com esses novos amortecedores de 36 milímetros mas a gente tem que fazer um apanhado para pensar vale a pena pagar 276 mil reais numa picape quatro cilindros turbodiesel vamos aos fatos quanto custa a Volkswagen Amarok V6 258 cavalos torque a dar com um pau tração integral por demanda etc 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 284 mil reais ela que para mim continua sendo a hors concours das picapes mas para o público não para o público continua sendo a Hilux então vamos descer um degrau e vamos até as picapes de 4 e 5 cilindros ficando apenas vamos lá nas mais vendidas L200 Triton HPE 267 mil reais mas não tem nada além do que a Hilux SRX aliás a Hilux agora tem muito mais coisas como por exemplo o TSS que eu já expliquei aqui para você a Hilux também inovou trazendo faróis de full LED que era outra questão que me deixava um pouco chateado uma picape desse preço não ter faróis de full LED teria a Hilux Ranger Limited versão completona também com algumas assistências de direção que custa 272 mil reais aí a briga ficou boa hein só que a Hilux é mais potente tem mais torque e pelo histórico das duas picapes dá menos problema para os seus donos acho que a Hilux subiu um degrau mas aí eu te pergunto por 254 mil reais você pode colocar na sua garagem uma Chevrolet S10 LTZ High Country completona com pintura metálica e tudo por 254 mil reais peraí 254 mil reais tá com preço antigo ainda S10 pois é por isso tem bastante gente na fila há mais de 90 dias esperando entregar pode ser que quando a produção da Chevrolet volte ao normal esse preço volte também ao normal encoste na casa dos 270 mil reais por essas e outras é com prazer que lhe informo de que se você é fã de Hilux agora eu concordo essa aqui é a melhor picape média do Brasil à exceção da Maroc V6 claro e com esta bomba nós ficamos por aqui sigamos as redes sociais o meu instagram é arroba janacletos o instagram do canal é arroba arroda tv para parcerias dúvidas mais profundas doações e rezas rezas para minha mãezinha que está internada com este vírus péssimo no hospital já faz alguns dias rezem bastante por ela e podem mandar orações pelo e-mail programarroda arroba gmail.com tá certo bom agora vou dar mais uma voltinha entender melhor como que funciona o 4x4 que? não dá para usar 4x4 no asfalto? quem falou que eu vou embora pelo asfalto? hum sabe de nada inocente até a próxima fui obrigado pelas rezas ah o incandescente é o nosso amor oh 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 Oh, 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 oh.